parecidas que podemos aqui discutir, né? Que bacana, cara, que bacana. Fico muito feliz. Ok, possivelmente já estamos aí em direto, vamos então aguardar que o pessoal entre, né? A princípio, acredito que os assuntos aqui vão girar em torno daquilo que é a nossa área de atuação. Mas antes de avançar, é bom sempre fazer aquela introduçãozinha, nos apresentarmos, que é para o pessoal do outro lado exatamente estar enquadrado e saber sobre aquilo que é a nossa bibliografia, né? A biografia, a bíblia. Vamos lá, Elton. Vamos lá. Uma apresentaçãozinha. Certo. Então, meu nome é Elton Rogério Menezes, Elton Menezes, sou geógrafo, há alguns anos já, desde 2017, a gente tem intensificado aqui a divulgação de conteúdos relativos à parte de topografia, engenharia e civil 3D dentro do YouTube, nosso canal. Depois a gente deixa aí o link também dos canais aí, o Rosário também tem. E graças a Deus e graças a essa audiência que a gente tem feito, esse movimento do bem, né? A gente tem alcançado audiência mesmo fora do Brasil. Foi aí que a gente acabou conhecendo o Rosário, que também tem um trabalho fantástico aí na Angola, e eu acredito que atenda também toda a África em si ali. Esses pontos de similaridade fizeram que a gente estivesse hoje aqui batendo esse bate-papo aqui para saber um pouquinho sobre cada um, como funciona, né? Ok, muito bem. Também vou aproveitar e me apresentar, sou o Rosário Dilo, sou formado em engenharia geográfica, daqui a pouco vamos procurar já saber qual a diferença, né, entre engenharia geográfica e geografia. Eu fiz faculdade em engenharia geográfica na Faculdade de Ciências na Universidade de Agostinho Neto cá em Angola. Mas antes, né, no ensino médio, estudei topografia no Instituto Geográfico e Cadastral de Angola, né, que geralmente leva por aí quatro anos. Trabalho com AutoCAD Civil 3D já há algum tempo, né, e antes do AutoCAD Civil 3D trabalhava com outras aplicações, e vamos procurar também fazer um enquadramento durante esta nossa live, né. Conforme o Elton disse, tenho um canal do YouTube, que na realidade é um canal associado à empresa, porque sou empreendedor nas áreas de geotecnologias, né, dando formação e prestando serviços naquilo que é topografia, cartografia, censuramento remoto e outras áreas ligadas à engenharia geográfica. Acredito que perdemos um pouco o sinal do Elton, né, aqui uma pequena dificuldadezinha na internet, mas nós vamos aguardar que ele entre, ok, porque há muitos assuntos aqui a tratar naquilo que é concernente a geotecnologias, né. Vamos falar da engenharia geográfica, vamos falar da topografia, vamos falar da geodesia, ok, vamos falar da cartografia, ok, porque há muita coisa interessante que é importante exatamente discutirmos ao longo desta nossa live. O Elton vai já entrar daqui a pouco. Enquanto isso, é lógico que o pessoal está aí ansioso, né, e possivelmente tem algumas perguntas que pode ir fazendo aí nos comentários. Já vimos que temos agora a presença ou um comentário do Agna Chum, ok, saudações acompanhando de Moçambique, sou estudante de topografia. Isto é muito bom, ok? Vamos lá, enquanto isso, aguardo a conexão do Elton, ok, para podermos então dar continuidade. Já vos comunico. Já vos comunico, eu vou só aqui aguardar o Elton, ok? Isto é muito importante para nós, é sabermos exatamente, né, se as pessoas estão acompanhando esta live a partir de que parte do mundo, ok? Já agora, poderiam deixar aí nos comentários, né, se estão acompanhando a partir de Angola. Já vimos aqui que alguém está acompanhando a partir de Moçambique, que é o Agna Chum. Um forte abraço aí, né, ao Agna Chum, ok, que tem sempre nos acompanhado, ok? O Elton já voltou. Elton, boa tarde. Possivelmente algum problema da internet. Alô? É uma falhazinha aí na comunicação. Não sei se é problema da internet. E não conseguimos ouvir quase nada. Está coladinho, coladinho. Conforme eu ia dizendo, enquanto aguardamos a estabilização do acesso do Elton Menezes, ok? Agradecia que metessem aí nos comentários se estão acompanhando esta live a partir de que país, de que província, ok? Que é para nós podermos, então, estar enquadrados, ok? E saber exatamente qual é o nosso público. E podermos, então, também direcionar os assuntos com relação também a cada país, né, que estão, então, conectando conosco. Elton, alô? Olá, Elton. Ok? É importante saber que já temos aqui. Oh, Nelson Satambwe. Do outro lado. Estamos aqui, ok? Prepara aí o teu alicate. Qualquer questão, estamos aqui exatamente para poder responder, né, Nelson? Vamos procurar fazer, então, uma viagem. E, lógico, que o vosso contributo também, vocês que estão do outro lado, será importante para podermos discutir. Elton? Muito bom. Não. Hum. 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 Vamos lá, vamos lá, pessoal, continuem a meter aí nos comentários a vossa localização geográfica, porque hoje vamos exatamente falar de geotecnologias, e temos aqui do outro lado, deste lado, né, duas pessoas que vão procurar retratar exatamente sobre isso, ok? E lógico que a vossa localização geográfica será também fundamental para que possamos direcionar as nossas discussões com relação àquilo que é a localização geográfica de cada um, ok? Sabemos que vamos ter ao longo desta live pessoas de várias partes do mundo, principalmente da lusofonia, né, e já vimos que temos aqui a presença do Agnum, ok, que fala a partir de Moçambique, ok? Temos aqui várias pessoas de Angola, que já deixaram aí também nos seus comentários, e aguardo exatamente também a vossa posição, ok, geográfica, para podermos ir discutindo, ok? Eu continuo a procurar fazer a conexão do Elton, e vamos ver, pessoal, por favor, agradecer também deixarem aí nos comentários a informação se o meu vídeo e o meu áudio está conforme, ok? Porque isto é sempre importante, porque isto é sempre importante saber. Vamos lá, pessoal, o vídeo e o áudio estão a sair conforme, ok? Deixem aí nos comentários para poder, então, eu saber sobre esta questão, e ter a certeza que podemos prosseguir com a nossa discussão de hoje, ok? São exatamente 16 horas e 4 minutos, ok? A Agnum já deu aí a resposta aqui, o vídeo e o áudio estão a sair bem. Muito obrigado, Agnum, ok? Então, só temos, nesse momento, só temos o problema com... Ok, acho que o Elton agora está melhor. Elton, acho que agora está melhor. Tá, agora sim. Tinha caído a conexão aqui e deu trabalho. Faz parte do ao vivo, né? Realmente, realmente. É assim, Elton, já temos aqui alguma comunicação do pessoal que está nos acompanhando, e conseguimos já perceber que temos pessoas de várias partes do mundo, né? Temos aqui o Agnum, que está nos falando de Moçambique, né? Também em África, ok? E algumas pessoas que estão exatamente cá em Angola. E continuo a guardar também nos comentários, ok? Deixem aí nos comentários a vossa localização geográfica, que é para nós podermos exatamente direcionar o assunto de acordo à vossa localização geográfica. Elton, contendo um pouquinho da história, como é que começou a conhecer o Civil 3D? Isso, o Civil 3D, rapaz, assim, eu, quando entrei, trabalho com topografia já desde 2008, e trabalhava sempre com softwares como topografia, alguns softwares regionais aqui, aqui de topografia, e também com AutoCAD nativo. E, de repente, por conta de um engenheiro, que ele era um pouco mais exigente quanto à apresentação do trabalho, né, ele, eu fiz um S-Built, ele queria ver esse S-Built com todo o enquadramento, então eu fui atrás de um software que trouxesse esse resultado, e aí eu achei o Civil 3D por meio das ferramentas corredores, com resultado muito interessante nesse segmento. E aí eu comecei a estudar esse software, passei, acho que, uma semana ali, batalhando ali para pelo menos conseguir fazer as ferramentas principais, achei a linguagem dele muito legal, embora ela fosse diferente, né, do que eu vinha trabalhando, então envolveu muito trabalho de garimpo, chamo aqui isso aqui de garimpo mesmo, que é você vasculhar a internet atrás de informação, o que é a equivalência de um termo no outro, né, já encontrei grande dificuldade, que eu tinha que traçar dos horizontais, e lá no Civil 3D eu tinha uma ligament, então é uma linguagem, assim, totalmente diferente do que eu vinha trazendo, mas, cara, adotei. E aí, com o passar do tempo, fui evoluindo nele, passei a adotar ele nos processos de medição de evolução de obra, achei uma ferramenta muito boa por conta da comparação de três, quatro superfícies simultâneas, e aí começou a questão do canal. Aí, quando começou a questão do canal, eu acabei virando, tomando ele para a vida mesmo, virando especialista nele. Ok, é, pelo menos do meu lado, o Civil 3D, acho que começou em 2006 ou 2007. No princípio, eu usava o AutoCAD Land, que não sei se conheceu também o AutoCAD Land, que é um software da própria Autodesk, né, eu comecei, mas antes de começar a mexer no AutoCAD Land, comecei a estudar, né, ou a garimpar, conforme disseste, o LISCAD. O LISCAD, na realidade, é uma ferramenta, ou um software da Leica, né. A Leica, até por ser desenvolvedora de equipamentos topogeodésicos, mas o software dele, de topografia, quase que não é tão conhecido assim pelo pessoal da nossa área de atuação. Então, fui garimpando informações sobre este software, né, na altura, até, eu era estudante de topografia, lá no ensino médio, assim que terminei, e foi depois, então, que comecei a entrar exatamente no mercado para trabalhar nesta área. E aí, descobri que existia um outro software, né, que eu poderia utilizar para também conceber plantas cadastrais ou outros tipos de trabalho, elaborar outros tipos de trabalho de topografia. Eu conheci alguém que chama-se Gelson, não sei se ele está aí deste lado, qualquer dica, se ele estiver também, vai deixar nos comentários, que apareceu com o livro do Alto Cadilande, na altura. Até porque o Alto Cadilande, né, eu tenho aqui o manual, vou já mostrar, só uma parte do manual, que é esta aqui, do Alto Cadilande, né, que é uma cópia que tinha feito lá para os anos de 2007, 2008. Quem escreveu este manual é um brasileiro, Teto, chama-se Eduardo Tunkos, né, e fui estudar este manual e fui exatamente também começando a dominar as ferramentas do Alto Cadilande. Só que depois, no ano de 2006, a Autodesk lança o Alto Cadilande 3D, que começou a se incentivar, então, em 2007, 2008, que as pessoas migrassem do Alto Cadilande para o Alto Cadilande para o Alto Cadilande 3D. E acredito que fui uma das primeiras pessoas que é em Angona a procurar exatamente conhecer o Alto Cadilande 3D, né, ou saia do Alto Cadilande, que havia uma certa diferença entre as duas ferramentas. Fui fazendo novamente mineração, segunda mineração do, neste caso já com o Alto Cadilande 3D, e consegui exatamente começar a dominar esta ferramenta. Naquela altura, cá em Angola, a maioria do pessoal só trabalhava em campo, ou melhor, não tinha muito manuseio do próprio software de topografia, né, que é para fazer topografia em gabinete. Sim, sim. E decidi, então, escrever. Escrevi um manual. Na altura, ainda tinha escrito o manual do Alto Cadilande, mas com o tempo evoluí para um manual do Alto Cadilande 3D. E depois desse manual, muita gente começou a utilizar aqui em algumas instituições públicas, que é privada também, isso já nos anos de 2008, 2009, e algumas depois, decidi, então, tirar um e-book, né, do Alto Cadilande 3D. Acho que foi já em 2012 ou 2013, 2012. e esse mesmo e-book, comecei já também a fazer alguma comercialização para o pessoal que decidisse ir mais além com o próprio software, né, e também utilizava ele como ferramenta de ensino nos cursos que eu dava. Na altura, só eram cursos presenciais, né. Então, foi assim este meu, esta minha viagem, né, nesta área da topografia, utilizando exatamente o Alto Cadilande Civil 3D. E hoje, tenho um livro escrito sobre o Alto Cadilande Civil 3D, um manual, né, que foi lançado em 2014, que é este que eu tenho aqui, deixa eu só também mostrar, né, que é este que eu tenho aqui. Que legal! Foi lançado em 2014, e até hoje, muita gente cá em Angola ainda autoriza, e tem ele como base para conseguir ter exatamente aqueles conhecimentos básicos do Alto Cadilande Civil 3D. Ok? Nós temos aí o João Sampaio, acredito que o Elton já conseguiu. Conversei com o João ontem, conversei com o João ontem. O João ontem é um caso legal, ele estava com um volume de pilhas para calcular, aí, e o levantamento estava genérico, né, não tinha descrição. Aí a gente fez até um videozinho que lançou ontem no canal para dar uma mão aí para ele. Fico feliz de ter você aí, João. Isso que é bacana, sabe, Rosário? Você aí, eu aqui, e a gente tem conseguido intercâmbio de profissionais, de informação, de ajuda, sem precedente. A gente tem conseguido mudar, tanto com o meu trabalho quanto com o teu, a gente tem conseguido mudar aquela visão de cooperar, de entrega de conteúdo, para a galera poder ter uma formação de qualidade. Uma coisa que eu acho muito interessante, não só na conversa nossa hoje, aqui mais com o próprio Cardoso Macuete, que foi a nossa live aí desse começo da semana, na terça-feira, que é também aí da Angola, né? O processo de formação de vocês é um pouco diferente do nosso, até mesmo a questão da própria geografia, né? Aqui nós temos a geografia de licenciatura, a geografia bacharelado, mas, salvo engano, acho que não temos a engenharia geográfica aqui no país, salvo engano. Pode ser que algum engenheiro geógrafo aí realmente fale, não, aqui na minha cidade, aqui tem, até gostaria de conhecer. E vocês têm um processo de formação de topografia já no ensino médio, eu acho isso muito interessante também, porque já demonstra desde a formação básica que vocês têm uma preocupação aí em uma profissionalização e valorização da topografia. Eu não sei se isso já vem do modelo português, talvez, que tenha sido implantado, mas eu achei algo assim muito válido, muito interessante, né? E esse intercâmbio que a gente faz, a gente acaba conseguindo levar para essa galera o mais além, igual você falou, né? A gente pega esse conteúdo que a gente conseguiu garimpar a muito custo, não é fácil, você aprendeu garimpando também, você sabe como é difícil você pesquisar sobre um conteúdo que você não tem informação e, às vezes, quando você tem, é alguém que quer esconder, né? Então, fazer isso que você fez de converter isso para um e-book, para um livro e levar para a galera falar, toma, usa esse manual, porque foi isso daqui, esse aqui é o fruto do meu suor, né? Isso aqui foi o fruto de horas e horas que você passou de madrugada, que ganha o seu pão de cada dia e à noite ali se preparando e poder compartilhar isso, rapaz. Eu acho que é a resposta àquela pergunta que você colocou na divulgação da live, o que nos motiva, né? O que nos motiva é a satisfação de poder transmitir a outros o fruto do nosso esforço, do nosso trabalho para que outras pessoas tenham maior facilidade em poder galgar esse caminho que é difícil, né? Pelo teu histórico, você começou já bastante, até antes de mim, eu mexer com o Cível 3D, o primeiro momento que eu coloquei o Cível 3D dentro da minha perspectiva foi em 2012, dentro do canteiro de obra para atender uma demanda da obra, né? Então, a gente sempre teve aqui acesso ao AutoCAD, trabalhava com topografe, que atendia muito bem, tinha outras opções também, como Data GeoSys, mas para mim, o Data GeoSys de posição que até eu fiz um vídeo esses dias falando sobre os dois, comparando, mas o que o Cível 3D entrega para a gente, e agora mais completo ainda, né? Que está entrando até no campo do GNSS, é fantástico, é uma ferramenta que eu já não consigo mais viver sem ela, principalmente por ele fazer um trabalho dinâmico, né? Você reprojeta, você precisa reprojetar, você não precisa começar do zero, você vai alterar os parâmetros e ele vai te entregar esse mesmo resultado aí. Então, a grande satisfação de ver hoje o João aqui, ver a galera aí que tem entrado em contato comigo, que tem acessado o canal, tem pedido vídeo, tem pedido um reforço aí, é de ver esse trabalho dando esse fruto na medida que está. Da mesma forma que eu fiquei muito feliz de você me convidar aí para essa live, porque isso mostra, né, que a gente está aqui para somar, para unir forças, né? E eu quero muito fazer alguma coisa de bom para o meu próximo e principalmente para a galera que está aí. Aqui o Agnan Chum, né, diz que cá em Moçambique só temos um médico e no superior é já associado curso de ciências de informação geográfica. Acredito que há um pouco, conforme disseste, né, uma diferença nos planos curriculares, né, com relação àquilo que é ter o contato com a topografia, né? Mas nós cá em Angola temos ouvido que aí tem o curso de agrimensura. Agrimensura é só no ensino médio ou no ensino... É só no ensino superior ou a partir do ensino médio também? A partir do ensino médio, né, você opta por fazer cursos técnicos, então, uma das grandes vias de entrada tem sido o curso de agrimensura, que ele traz aí a topografia clássica em si e voltada bastante à questão agrícola que é muito forte aqui no país. Nós temos também o curso superiores, no caso, foi o que eu fiz de geografia que eu optei pelo bacharelado em geografia que habilita para a topografia, não habilita para a geodésia, a geodésia ainda é um outro, uma pós-graduação, né, assim que você terminou o ensino superior, você acaba optando por fazer uma pós-graduação no Instituto de Reforma, Instituto de Terras aqui do Brasil, que é o INCRA, e aí o INCRA, ele habilita você para trabalhar com a geodésia ou por via de um mestrado também que possa ter essa característica, né. Então, isso daí é a nossa porta de entrada, a gente acaba tendo um ensino médio, um ensino fundamental em médio com uma educação formal básica, multidisciplinar, e aí no ensino superior ou você opta por fazer um técnico que tenha característica de um ano e meio ou dois anos, ou o ensino superior com característica de cinco anos. Aí os cursos que habilitam para a gente são Engenharia Cartográfica, esse sim nós temos a Engenharia Cartográfica, o curso de Geografia, bacharel em Geografia, o curso de Agronomia, que tem na grade Topografia, puramente dita, e o curso de Engenharia Civil, que também tem uma grade muito pesada de Topografia. Mas quem acaba partindo mesmo para ser empreendedor da área é o geógrafo, o agrônomo, também atua bastante fortemente, e os profissionais técnicos, que daí são os cursos técnicos de Agrimessura. Ok. Acho que nós aqui, o que nós temos no ensino médio, nós temos os cursos técnicos mesmo, por exemplo, tem cursos de Construção Civil no ensino médio, onde está separado desenhador, projetistas e técnicos de obra. Conforme disseste anteriormente, mesmo a partir do ensino médio, o pessoal também aqui já pode estudar Topografia, há uma instituição aqui que chama-se IGCA, que é um instituto, Instituto Geográfico e Cadastral de Angola, que para além dos seus serviços, tem a escola de Topografia, que é onde nós estudamos a Topografia, até porque o ensino médio em Topografia nessa instituição já é há muito tempo, disse que antigamente até quem dava essas cadeiras técnicas eram russos, e realmente é uma boa bagagem que nós já saímos com ele do ensino médio, mesmo mecânica também, nós aqui temos o ensino médio, mas paralelamente também temos o curso do que nós chamamos aqui PUNIV, que é preparação universitária, tem aqueles que vão estudar o PUNIV, que é preparação universitária, que é algo muito genérico, conforme disseste, mas o pessoal também pode adotar, começar já a fazer ensinos médios técnicos, desde, ter o ensino técnico desde o ensino médio, então, acredito que é muito bom, mas ainda carecemos muito daquilo que é bibliografias, falando em bibliografia, como é que é a situação aí das bibliografias relacionadas às geotecnologias, tudo aquilo que nós estudamos? Sim, nós temos aqui um bom compêndio, teve uma boa reestruturação desse material, desde a topografia clássica, os materiais mais recentes, nós temos tido a contribuição dos próprios programas de pós-graduação que adotam essa bibliografia clássica e acabam atualizando um pouco essa linguagem para as novas tecnologias, hoje, produzido aqui para a parte de novas tecnologias, drone, RTK, o que acaba dando um suporte ainda para a gente é o próprio Instituto Geográfico Brasileiro, IBGE, de Geografia Estatística, ele tem um material muito bem organizado sobre o histórico e parâmetros de aplicação desse material, mas a gente tem tido também, além da biografia mesmo, nós temos tido apoio dos profissionais aqui que têm feito esse suporte, principalmente nessa questão das novas tecnologias a partir de canais, a partir de cursos, a partir de material produzido. Aqui nós temos uma referência, foi o cara que eu comecei a aprender Civil 3D sistematicamente que foi o Neyton, o Neyton lançou um material muito bom, inclusive até um livro, né? Você já conhece o Neyton, né? Conheço o Neyton, sim, acho que também quando comecei a estudar o Civil 3D, o blog dele foi o blog que eu mais visitei que é para ir buscar informação, até porque antes mesmo de concluir, nós temos aqui uma revista na empresa que ele também escreveu um artigo relacionado ao Civil 3D e as aplicações que ele desenvolve. Isso, isso foi compreendido. 2014, pode continuar. Exatamente, então, a gente tem essas referências aqui para a gente seguir, né? Ainda é carente, sim, principalmente das novas tecnologias, inclusive agora esse ano estou iniciando o programa de mestrado, um dos objetivos do projeto do programa de mestrado é que a gente cumpra o objetivo de sistematizar a aplicação de aerofuturigametria a estudos ambientais voltados a fragmentos vegetais. Então, o Brasil tem essa preocupação no campo acadêmico agora de trazer o mesmo impacto que já teve aí o compenso teórico da topografia clássica bem sistematizado aí para essas novas inserções de novas tecnologias, né? Hoje o que eu vejo? Eu vejo muita gente que vai trabalhar com aerofuturigametria simplesmente compra o drone e aprende a fazer o plano de voo e vai se arriscando não tem assim um parâmetro bem definido para altura de voo para sobreposição de imagem vai acabando que testando isso e a gente agora num programa de mestrado mesmo com o professor Edivando a gente está procurando cumprir esse papel de fazer essas amostrares o que dá um melhor resultado por exemplo no estudo que eu vou fazer eu vou fazer a comparação de um fragmento florestal então eu vou fazer um transecto para fazer a comparação do que eu encontro com a topografia clássica em termos de medição de altura de docel de árvore com o que pode ser feito com aerofotogrametria então eu acho que a gente está nessa etapa ainda de fundamentar Ok, muito bom nós aqui por exemplo temos uma certa dificuldade para além de bibliografia conforme já disse até porque muito material que nós precisamos às vezes para pesquisa vem do Brasil e entramos numa situação em que há uma certa desvalorização da nossa moeda que cria ainda mais dificuldade ao pessoal poder fazer aquisição de bibliografias mas enquanto isso acho que um dos maiores canais que tem se utilizado para poder se fazer pesquisa mesmo e avançar é neste momento a internet principalmente o YouTube acredito que esse conteúdo que nós temos dado de divulgar materiais tem sido também um grande suporte para o pessoal eu penso aí o pessoal que está a acompanhar qualquer questão que tiverem relacionado àquilo que nós estamos aqui a discutir podem escrever aí que nós estamos aqui exatamente para procurar fazer este enquadramento e no que concerne a normas técnicas nós também temos uma certa dificuldade porque embora nós temos os ensinos médios destas cadeiras mas nós estamos carentes também de muita coisa naquilo que é normas técnicas por exemplo os projetos para nós concebermos às vezes temos que nos apoiar em normas técnicas de Portugal ou do Brasil do vosso lado eu sei que existe o material e no que concerne vamos falar ainda da topografia quais são os requisitos necessários para se trabalhar em topografia se tem que receber alguma carteira e quais são os procedimentos que devem ser dados até trazermos ou termos uma planta topográfica e ser apresentado num cliente na empresa existe alguma instituição que controla isso algum impedimento tem de haver credenciamento aguardando as respostas aqui nós temos o CREA e agora nós temos instituto específico para o grupo dos técnicos em agrimessura agrimessura e topografia até pouco tempo era apenas o CREA que regulamentava então para que você produzisse essas peças técnicas para que você produzisse um trabalho você apresentaria uma ART que é a Notação de Responsabilidade Técnica você é responsável por aquele projeto e pelos dados levantados né esse é o perfil do profissional formal do profissional empreendedor que tem aí essa essa regulamentação nós temos aqui um outro perfil que é muito latente no Brasil que vem do pessoal de obra então aquele pessoal que era auxiliar de topografia acabou virando um topógrafo e acabou aprendendo a operar o aparelho acabou buscando aí em cima de técnicos mais antigos é meio que aquela função do barbeiro mesmo vai passando para o outro e o cara acaba ficando bom excelente profissional tem eu tenho o caso do meu sócio do Renato que ele veio dessa linha de obra se formou dentro de obra e acabou indo até para Angola em 2010 e foi aí gerenciar a equipe de topografia um profissional excelente conhece de geodésia conhece de topografia conhece de todos os parâmetros mas ele teve uma formação não formal mas ele teve uma formação empresarial dentro do canteiro de obra o CREA até algum tempo ele buscava a partir da o reconhecimento desses profissionais com mais de cinco anos de experiência comprovada que tinham o know-how ele fazia esse credenciamento também muitos topógrafos acabaram obtendo esse credenciamento para trabalhar de forma regulamentada e poder ser o responsável técnico do seu projeto para a parte de projeto acaba acaba sendo o seguinte aí nós temos uma regulamentação rígida sobre o que é função do engenheiro civil o que é função do arquiteto que agora tem o CAL que é o conselho de arquitetura e o que é função do topógrafo então o topógrafo em si que é formado o bacharel em geografia ele tem uma atribuição específica quanto às classificações de levantamento que ele pode fazer aerofotogrametria tudo bem especificado dentro do próprio CREA então nós aqui dizer assim quem é o que regulamenta a coisa aqui para a topografia ainda ainda é o CREA o órgão específico que agora surgiu para os técnicos em topografia e agromessura e o CAL que também é de arquitetura que também estão ali correlacionados ok conforme disse os nossos problemas são aqueles que acabei de mencionar nós estamos exatamente nós temos aqui por exemplo a ordem dos engenheiros onde atualmente se criou um colégio que é o colégio da engenharia geográfica onde o pessoal que faz engenharia geográfica então faz parte para poder executar os trabalhos mas não existe ainda uma instituição que credencia exatamente o pessoal para executar os mesmos trabalhos mas vamos continuar trabalhando para ver se as coisas ficam cada vez mais organizadas de formas que haja exatamente esta separação também daquilo que cada especialista ou cada técnico deve exatamente fazer porque nós aqui ainda estamos naquela luta em que o arquiteto às vezes faz o trabalho do topógrafo o arquiteto faz o trabalho do engenheiro civil o engenheiro civil faz o trabalho do arquiteto o topógrafo concebe projetos e é um trabalho que ainda temos e a ideia também daquilo que é a nossa geração é lutar para ver se isso mude para podermos exatamente seguir de forma certa e trazer exatamente as peças conforme devem ser eu sei também que existe aquilo que são as normas técnicas porque eu acabei de dizer que cada um faz às vezes a sua maneira muitas das vezes mas nós temos lutado aqui procurar seguir aquilo que são os padrões aí no Brasil sei que existe uma instituição vocacionada para isso gostaria de um enquadramento sobre essa instituição e qual é a importância exatamente de termos essas normas técnicas para podermos então passar também como informação aqui no pessoal de cá em Angola certo certo aqui nós temos a DNT que ela faz esse trabalho de normalização nós temos seis ou sete normas técnicas específicas aí colocando a 1103 se eu não me engano colocando ali cada etapa de levantamento estabelecendo parâmetros por exemplo de precisão distância da linha base e aí essas normas são importantes para que se possa realmente quando vai fazer um trabalho um trabalho de topografia você ter a sua orientação quanto aos critérios de padronização dentro dela quem acaba normalizando bastante sobre a questão de classe de levantamento acaba sendo o INCRA que também trabalha baseado em cima delas não são divergentes ou você segue um ou outro você pode seguindo os dois critérios você acaba trazendo aplicando essas normas então essas normas são importantes desde padronização do tipo de marco local de marco onde vai ser implantado o parâmetro de construção do marco parâmetro de rastreio tempo mínimo de rastreio tempo mínimo de rastreio em relação à linha base posição de piquete tudo isso aí essas normas acabam trazendo de positivo para que você tenha um critério universal aqui dentro do Brasil quando se fala de topografia e classe de implantação ok muito bom então eu tenho aqui também um material acredito que é vosso que é do Dimit né que é a direção nacional de transporte e tem produzido muito mas muitas muitos dispositivos que as quer os projetistas quer os topógrafos eu tenho aqui por exemplo esta aqui que é álbum de projetos de dispositivos de drenagem porque aqui na realidade o que nos resta é isso né é ir procurar estudar as normas dos outros países que é para podermos exatamente enquadrar com relação àquilo que os projetos que nós vamos executando aqui né o que que o Elton tem a dizer com relação ao Dimit que suporte esta mesma instituição tem dado naquilo que é a vossa área ou a nossa área de atuação sim fantástico o Dimit hoje é um dos que mais se preocupa nessa questão de normalização o manual aqui nós temos o Dimit que é o federal e o DR que é que é o estadual né então a gente tem a nível federal e aplicação das rodovias federais o manual que se aplica do Dimit e o DR das regionais que são as estradas estaduais né que são aí de outra autarquia uma autarquia menor eles é quem acabam padronizando o sistema de drenagem de obras de pavimentação então esse manual ele contribui muito e o que é bacana desses dois órgãos aqui no Brasil é que eles trabalharam massivamente com as equipes aí que desenvolvem o Kit Cautry lá da Autodesk então aqui nós temos o Kit Cautry em Brasil eu não sei se vocês tem o Kit Cautry aí específico não tem não tem é mas ajuda muito por quê? porque aí eles conseguiram desenvolver um padrão que já é aceito pelo próprio Denit logicamente que tem algumas configurações que você ainda tem que adaptar no template mas ele já tem um template bem mais bonito do que o template métrico nativo ele já traz dentro do banco de dados ali do Tool Pellets ele já traz todos os dispositivos já do de drenagem meio fio tipo 1 tipo 2 tipo 3 de acordo com as medidas padrões facilita muito no desenvolvimento de projeto e principalmente nas rotundas né que pra gente que são as rotatórias eles trazem ali um padrão um padrão nacional de todas as especificações do próprio manual então se eu vou projetar por exemplo um acesso de uma rodovia já fica bem mais fácil porque eu puxo lá dentro do manual e já vai estar as medidas que são aceitas pelo pelo próprio pelo próprio órgão fiz um acesso há poucos dias e tive que alterar pouca coisa porque realmente novas atualizações são mais rápidas do que do que a atualização do sistema do kit country mas facilita muito o trabalho e tudo isso a gente deve ao DENIT e DR São Paulo principalmente que tem desenvolvido esse trabalho aí fantástico e botou o Civil 3D também com padrão e fez uma normativa agora pra que dentro dos próximos anos todo o sistema de projeção pra rodovias no Brasil seja migrado para o BIM partindo ali também do Civil 3D já tem uma uma linguagem que faça uso do BIM o InfraWorks mas que também traga ali o Civil 3D como um dos elementos dessa plataforma Ok no que concerna AutoCAD Civil 3D conforme disse eu na realidade tive também uma viagem longa até chegar o AutoCAD Civil 3D existem várias ferramentas que eu trabalho dentro do AutoCAD Civil 3D como desde aquilo que é a projeção do levantamento topográfico projetos de estrada existem ferramentas novas como de ferrovias que são algumas ferramentas novas que elas acabaram aí por adicionar embora que anteriormente você já podia projetar exatamente ferrovias sem estas ferramentas né eu trabalho com não trabalho muito com drenagem aqui mas trabalho com o AutoCAD Map 3D que é uma extensão melhor dizendo é uma aplicação do Autodesk para cartografia e sistema de informação geográfica e ele já vem dentro ou vem acupulado dentro do AutoCAD Civil 3D também né por exemplo eu tenho então um mapa que eu posso mostrar aqui que também produzimos no ano de 2012 né e foi exatamente 100% produzido e utilizando o AutoCAD Map 3D né foi no ano é um mapa de um guia turístico e foi exatamente a partir desse mapa que eu comecei a dominar ainda mais ferramentas do AutoCAD Map 3D né existente dentro do AutoCAD Civil 3D né e tem aquela questão dos cálculos de poligonais até porque também abordo no livro né e outras questões que vão aparecendo tipo aquela que nós tínhamos falado atualmente que é o PPK para Rinex né que é para fazer o pós-processamento isso isso são algumas ferramentas que eu estou dominando dentro deste mesmo software só que atualmente né estou mais para aquilo que é área de gestão do que área de pôr a mão na massa utilizando os softwares e os trabalhos de campo né porque eu tive uma trajetória em que quando eu percebi na altura que haviam poucas pessoas a utilizar o software os softwares conforme eu disse no princípio o pessoal aqui quando saia do ensino médio de topografia eram postos apenas a trabalhar em campo né que aí irem buscar ou fazer a coleta de dados em campo e quem fazia mais a parte do processamento eram pessoas que vinham dos outros países que já dominavam os softwares né e depois de me aperceber isso né assim que abrimos a empresa eu e o meu sócio né até porque o meu sócio também é alguém que estudamos juntos topografia no ensino médio trabalhamos durante um tempo em topografia na área da construção né decidimos sentar e abrir então a empresa como víamos essa dificuldade foi a partir daí 2008 que começamos também a formar o pessoal de formas que em vez de dependerem ou fazerem apenas trabalhos de campo podessem também dominar ferramentas de gabinete que era utilizar exatamente o AutoCAD Civil 3D mas de lá para cá lógico que já formamos milhares de pessoas no manuseio desta mesma ferramenta né e atualmente muita dessas pessoas que nós formamos né é que tem então trabalhado também conosco em determinados projetos e alguns até são exatamente pessoal que trabalha aqui internamente na 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 topogiz então essa trajetória aqui né com relação aquilo que é meter o pessoal a começar a conhecer o AutoCAD Civil 3D Elton do teu lado o que é que mais trabalha dentro do AutoCAD Civil 3D quais são as ferramentas que mais exploras dentro deste nosso ou software que nós utilizamos até porque às vezes tenho dito que eu sou autodeskiano né sem autodesk acho que estaria amputado é verdade é verdade eu aqui eu trabalho bastante com terraplanagem com drenagens então eu uso bastante as ferramentas do Pipe Network uso também alguns aplicativos do 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 que nessa parte de drenagem ajudam bastante no desenvolvimento do padrão e na parte terraplanagem também o nota service dele é muito muito bom até melhor do que o do AutoDesk uso bastante a parte de cadernetas também porque eu procurei embora ela seja um pouco mais difícil do que a outra linguagem que eu que eu trabalhava mas como eu adotei ele eu acabei me adaptando ao ao FBK uso muito as ferramentas de platô grading corredores para poder estar gerando esse trabalho e as outras ferramentas eu vou acabando acabando utilizando durante as vezes tem muita como nós temos aqui uma comunidade que você até faz parte a gente acaba aprendendo as ferramentas para poder ajudar os outros então eu falo que o processo de aprendizado ele é uma via de mão dupla então as vezes você domina se a gente for colocar aqui na ponta do lápis talvez a gente domine 10% do potencial real do software porque ainda tem muita coisa que a gente ainda não chegou a utilizar mas esse restante esses 90% com a comunidade sempre aparece alguém que te pergunta alguma coisa dele e aí é a hora que a gente para para garimpar vai nos sites da Autodesk mesmo que eles têm muitos vídeos só que em inglês então a gente tenta entender a dinâmica para trazer para a galera é onde tem dado o crescimento eu falo que quando eu decidi também fazer esse processo de compartilhar o conhecimento eu costumo dizer que o conhecimento é a única coisa que quanto mais você compartilha mais ele se multiplica porque você acaba vendo nuances que você nunca precisou trabalhar você acaba olhando para uma situação que é uma dificuldade de outra pessoa mas é um nicho que você não trabalha eu por exemplo nunca trabalhei com nada a respeito de ferroviário o máximo que eu fiz foi reconstruir um platô ferroviário ano retrasado para uma empresa para poder fazer um cálculo de volume mas nada específico as normas desse setor então quando aparece alguém do grupo que tem alguma dúvida nesse segmento ou traz alguma interação sobre qual é a adequidade mínima qual é a adequidade máxima qual é a proporção do talude essas são informações que a gente acaba absorvendo então essas são as ferramentas que eu uso mas eu acredito que a comunidade permanecendo firme ativa do jeito que ela está a tendência é que a gente vá ampliando isso aí cada vez mais e eu acabo utilizando o método de ensino por estudo de caso então eu acho inútil você fazer uma lista de ferramentas para entregar para o cara olha essas são as ferramentas possíveis porque as ferramentas possíveis ele só vai se adaptar àquelas que ele vai utilizar então à medida que vem surgindo um estudo de caso novo a gente vai aplicando ok isso é muito bom você acha também é também assim né porque há exatamente situações que as perguntas que às vezes nos obrigam a ir procurar dominar mais a ferramenta dentro do próprio software né acho que alguns anos atrás uns dois ou três anos atrás tinha publicado por exemplo percentagem de domínio de alguns softwares e quando eu disse que dominava cerca de quatro ou cinco por cento do AutoCAD Civil 3D o pessoal ficou espantado porque é muita coisa e muita coisa e já depende muito daquilo que são os projetos e nós vamos estudando vamos avançando mais de acordo a cada projeto que vai exatamente aparecendo mas importante né é exatamente ter já contato com o próprio software ter domínio né entender a lógica do software e a partir daí acredito que mesmo se aparecerem novos projetos onde temos que aplicar novas técnicas ou aplicar novas ferramentas já nos fica mais fácil porque já estamos exatamente com o ambiente dominado do próprio software nós temos aqui uma questão do um volatário eu vou só contar um pouco a história do um volatário o Vula na realidade ele também estudou topografia no ensino médio né mas no ensino superior fez arquitetura quer dizer que é uma mixagem e atualmente tem trabalhado mais em arquitetura acredito eu qualquer erro que eu cometi um Vula aí depois vai comentar e ele diz boa tarde estou acompanhando a Liv o que eu gostaria de ouvir da vossa parte é o seguinte qual é o contributo que o GIS pode oferecer ao PIN Neyton tem desculpa Elton tem aí algum subsídio a dar sobre essa questão do Dário sim sim eu comecei com o GIS na verdade quando eu na universidade meu primeiro contato com a cartografia digital foi em cima do GIS produzindo o conteúdo do professor Mauro Parolin lá no LEPAF que era um laboratório de paleologia onde nós trabalhávamos muito com essa questão de análises cartográficas e análises produção de mapas temáticos e eu acredito que o BIM e o GIS eles tem que estar integrados né até mesmo porque você hoje é a função de você trabalhar isso dentro da plataforma BIM é que o Rosário possa me trazer o cadastro o cadastro primário ele está já referenciado está nas mesmas referências e que à medida que eu for construindo novas medições eu vá ali sobrepondo e isso já impacta na minha parte estrutural então eu acho que o BIM sem o o GIS em si é somente o o mesmo que você tem uma planta não referenciada no Revit você vai ter todas as estruturas mas você não vai ter aquela interação adequada para que você possa ter os cálculos reais aplicados à situação de obra e o que a gente vê de maior problemática na construção de projetos hoje o cara faz um projeto esse projeto vai para o campo da aplicação quando chega no campo da aplicação esse projeto tem que sofrer readequações porque ele não condiz com a realidade então é a mesma coisa de eu falar o BIM sem um GIS integrado sem essa interação do cadastro real já referenciado porque aí eu vou continuar tendo o mesmo problema que eu tenho na planta na planta 2D em papel em papel milimetrado eu estou entregando aquela planta mas não necessariamente ela vai ter uma contribuição de retrabalho na obra então eu acho que essa integração ela é fundamental e é mais fácil para quem já domina as ferramentas GIS o AutoCAD Map ou o ArtGIS essa galera que vem dessa formação entender a evolução do BIM eu acredito que até existia pelo menos na época quando eu comecei a aprender existia a rixa entre os cadistas e o pessoal do geoprocessamento você não trabalha você trabalha com CAD o cara do CAD é mas o CAD também trabalha no UTM aí existia toda essa briga eu acredito que o BIM acabou com isso porque o BIM pegou o CAD pegou o GIS e unificou em uma coisa só você tem as mesmas camadas que você tinha lá no GIS hoje você tem dentro do ambiente que partiu do CAD para poder evoluir até porque conforme disse Autodesk acho que começou também a se preocupar com isso muito cedo quando procurou fazer a própria integração do AutoCAD Map dentro do AutoCAD Civil 3D isso já facilitava facilita muito aquelas pessoas que exatamente querem conceber um projeto já devidamente georreferenciado e terem aí as ferramentas de cartografia e sistema de informação geográfica para poderem auxiliar eu no meu livro eu escrevi até uma parte onde o título é Engenharia Cartografia Lado a Lado onde eu faço exatamente esta análise da importância da Engenharia aqui está a Engenharia Cartografia e segue junto para poder então eliminar estes conflitos que tem a ver com projetos não georreferenciados depois tu vais para o campo e vais ter que georreferenciar novamente o projeto conforme acabaste de dizer e mesmo atualmente ainda tem a contínua e acredito que ainda há muita pelo menos o Dário que estudou topografia e depois foi fazer arquitetura acredito que ele já começa a se preocupar muito mais cedo com esta situação de ter que conceber um projeto sem ter os dados da topografia mas atualmente ainda existem muitas situações principalmente cá em que concebe-se projetos sem dados da topografia e depois tem aquele conflito que você tem que fazer a implantação do projeto ainda tem que fazer novamente o levantamento e depois tens que referenciar o projeto e às vezes até acontece aquelas situações em que os arquitetos muitas vezes só projetam sem ter os dados da topografia e supõem sempre que o terreno é 20 por 30 ou 40 por 50 e quando tu vai lá tentar fazer a implantação e isso aconteceu muitas vezes conosco você quer implantar um plário e o plário está dando na estrada isso por causa desta mesma situação aí também tem acontecido estes problemas ainda é concebido projetos sem topografia no princípio sim a gente tem esses problemas de divergência de projeto e implantação principalmente nas rodovias mas são erros mais talvez de concepção de falta de equivalência entre o projeto e o existente hoje a topografia ela tem tido já é considerado elemento fundamental na obra então é a primeira que entra é a última que sai mas existem sim situações de pessoas que vão lá e acabam projetando sem ter esse referencial mas tem tido uma conscientização muito grande principalmente do pessoal da arquitetura a gente tem uma demanda muito grande de trabalho voltado à arquitetura isso na empresa física mesmo o pessoal vem e solicita para a gente ir lá e levantar cadastrar fazer o plano altimétrico a única coisa que me incomoda ainda é a compatibilização com a cota zero quando você esquece e manda e manda o projeto na cota já referenciada logo vem a reclamação pô vai estar aqui 300 coloca para mim a cota zero aqui então ainda tem essa piada essa piada interna aqui entre nós é igual a mais mas nada quanto os arquitetos não é uma maneira de projetar eu acredito que eles atualizando para o BIM a gente acaba um pouco com essa com essa problemática também mas realmente o que mais se encontra em obra é problemas de concepção de projeto de ajuste o topógrafo acaba assumindo essa carga aí ou quando não assume é quem aponta quem falou o grade aqui era 2% para cada lado aqui no existente projetado aqui com caimento simples daí vai lá e refaz o cadastro e manda e ajusta para poder compatibilizar o problema freqüente aqui é a mesclagem entre coordenadas planos locais e coordenadas no sistema UTM a gente tem tem essa tem a divergência que é uma divergência matemática a divergência tem que ser considerada no momento da projeção mas ainda se faz muito cálculo que o cara vai lá e cadastra com a RTK e manda aquilo bruto como se fossem lá as coordenadas as coordenadas sinalizadas para o projeto então esse eu acho que é o maior vilão nem culpa da questão de referência é culpa mesmo da parte de orientação e formação quanto a esse procedimento não é algo que está ali muito bem trabalhado ainda inclusive até um dos vídeos mais acessados do canal tem sido essa questão mesmo sobre UTM UTM e as coordenadas locais ali isso eu acho que é um assunto bem interessante até para a gente fazer um trabalho em conjunto eu e você de repente a gente montar sobre esse tema que eu acho que é um tema bem amplo e muito bom de ser discutido ok sem problema estamos aqui para contribuirmos sempre o máximo possível e ainda tem outras questões aqui por discutir por exemplo a questão do pós-processamento nós ainda temos algumas situações conforme disseste pega-se um receptor GPS vai lá faz o levantamento e para ele tudo está conforme tudo está bom Elton qual é a importância exatamente do pós-processamento que erros ele pode exatamente evitar de formas que tudo fica exatamente enquadrado ou referenciado conforme deve ser e que conselho ficaria embora aqui não estamos no final mas que conselho a princípio já deixaria para o pessoal da topografia que não respeita que elas estão do pós-processamento que vai ao campo com o receptor GPS faz o levantamento acabou sem referenciar em nenhum sítio e vai executando o trabalho e tudo vai avançando sem ter estes cuidados Isso é uma questão muito bacana muito interessante você trabalhar até trabalhei bastante ela com o Cardoso a respeito de como funciona no Brasil e como funciona aí você vai poder me dar um reforço a respeito disso aqui no Brasil nós temos o seguinte temos o IBGE que é quem coordena todo o sistema geodésico foi quem plantou o sistema geodésico aqui no Brasil na década de 70 60 até antes quando começou lá na década de 30 40 as implantações das redes clássicas que seriam os marcos marcos já referenciados em cada município brasileiro por poligonação com teodolito e nível óptico né então a medida que surgiu o GNSS então se estabeleceu aí em pontos estratégicos do Brasil as redes brasileiras a rede brasileira de monitoramento contínuo a RDMC essa rede é um marco geodésico que tem um GPS 24 horas por dia em cima dele e que no ano de 2000 a 2005 foi estudado a média daquele período para se estabelecer aí o refinamento do WGS 84 colocando aí o Cirgas 2000 para as Américas né então se estabeleceu uma como se fosse um ajuste local para a atualização do nosso sistema que é um sistema topocêntrico era um sistema baseado lá que chamava-se SAD69 para o sistema geocêntrico que tem lá o interior da terra o centro da terra como partida geodésica ali com origem do sistema e a partir daí todo o trabalho né que é cair novamente aqui não, não tá conforme pode avançar ah tá todo o trabalho que é feito nessa no sistema aqui no Brasil ele tem um pós-processamento o que é o pós-processamento eu estabeleci o meu GPS no meu plano local na minha coordenada de partida local é a minha base então essa coordenada vai ficar rastreando ali dependendo da distância que você está de duas, quatro até oito horas ou até mais o Nelson Tadeu esses dias atrás fez um de 24 horas né então ele pega essa coordenada e faz aquele aquele trabalho de de georreferenciamento a partir das RPMCs que estavam ali naturalmente rastreando naquele momento então com três RPMCs é possível você estabelecer aquela média né ou seja você tem a opinião de coordenada da RPMC A a opinião de coordenada da RMC B e a opinião de coordenada da RMC 3 e você faz ali aquele trabalho que a gente chama ali de de um balanceamento entre as três né pra que ele possa estabelecer a coordenada final pós-processada e como esse processo era difícil de ser feito e acontecia também muito erro nesse processo o IBGE assumiu pra si essa responsabilidade também ele criou o que a gente chama de PPP então ao invés de você ponto pós-processado preciso uma coisa assim você envia sua coordenada da sua base para o IBGE e o IBGE reparna pra você com esse processamento com a única diferença em termos de qualidade na comparação isso eu já fiz comparação de um com o outro que à medida que você vai se distanciando daquele período de levantamento em torno de sete a quinze dias você vai tendo mais precisão e mais proximidade com o RBMC por conta do cálculo de correção das efeméritos do próprio sistema isso garante que daqui a cinco anos como esse trabalho foi estabelecido lá uma normal geodésica ali entre 2000 e 2005 pra se estabelecer a coordenada física daquele ponto daqui a cinco dez anos embora os continentes da América e da África já tenham se distanciado poucos centímetros eu ainda tenho o respeito daquela mesma coordenada isso faz com que daqui a dez anos se eu voltar lá ou qualquer outro profissional voltar lá e georreferenciar aquele mesmo ponto ele vai ter que obedecer aquele ponto da normal geodésica estabelecida naquele período de análise de implantação do sistema e o resultado de perímetro vai ser o mesmo e aí o INCRA bateu em cima disso absorveu tudo isso e fez com que todas as propriedades rurais todas as obras de grande envergadura sejam obedientes a esse sistema isso facilita muito o trabalho porque eu vou lá e não preciso me pular e pedir o Rosário você fez o levantamento lá em 2010 Rosário fiz você tem um arquivo se o Rosário tiver boa vontade ele me manda a coordenada se o Rosário não tiver boa vontade ele vai falar cara eu perdi roubaram meu PC roubaram meu computador pegou fogo no escritório não tenho mais esses dados não se vira lá tenta encaixar a obra faz o S-Built e encaixa a obra com esse sistema do IBGE não dependo mas da boa vontade do colega eu vou lá e estabeleço aquilo faço o mesmo procedimento tenho por obrigação saber como funciona quem não sabe vem pra gente que a gente clica procura a gente que a gente dá uma força mas o cara ele consegue estabelecer consegue estabelecer essas mesmas referências então no Brasil funciona assim é importante nós processar porque você vai ter uma rede nacional que te diz essa coordenada independente do profissional que calcular é essa coordenada ponto final então a tua obra não vai ter problema de azimut não vai ter problema de rotação de projeto não vai ter problema de distorção porque é algo que o Estado assumiu e fez e trouxe pra gente pra gente poder fazer né agora eu queria também já aproveitar essa pergunta e perguntar pra você como é que funciona aí se você tem esse sistema nacional ou se cada profissional acaba estabelecendo ou se você tem que buscar por exemplo em uma obra vizinha pra você poder estabelecer esse mesmo critério ok conforme a gente no Brasil aqui também há uma instituição que trata exatamente dessa questão e que começou né com o processo da rede geodésica nacional que é a instituição onde nós estudamos que é o IGCA o Instituto Geográfico e Cadastral de Angola né temos a rede geodésica distribuída né e durante os tempos antigos né foi exatamente essa base que muito se utilizava para fazer os trabalhos de topografia né de cartografia e outros trabalhos relacionados a mapeamento né mas com o aparecimento do GNSS né nós ficamos um pouco atrás com relação àquilo que são por exemplo estações né permanentes que consigam exatamente nos dar dados né de uma determinada base para podermos então ter os trabalhos processados né a última informação que eu tive é que o IGCA né atualmente já está trabalhando num documento executar exatamente alguns trabalhos alguns cálculos internos para poder exatamente vir nos trazer essa solução porque alguns anos atrás até já havia um projeto de implantação de algumas estações permanentes acredito que elas já existem né mas ainda está em segredo do estado ainda não temos exatamente a liberdade de poder utilizar estes dados né e o que tem se feito é aquilo que eu comentei anteriormente é que muitas das vezes cada um faz o trabalho né utilizando o WGS 84 né e não há exatamente uma exigência ainda que nos permita que cada trabalho tem que ser executado exatamente apoiando-se na rede geodésica nacional e e deve obedecer determinados critérios né mas graças a Deus acho que há três ou quatro três anos ou dois anos atrás né já saiu um regime jurídico da geodesia e cartografia que também está se procurar trabalhar com ele para poder exatamente tratar dessas situações em que tem que se distribuir os marcos já com coordenadas mais atualizadas e relacionado àquilo que é a rede geodésica nacional né a nível dos municípios né para facilitar exatamente esses trabalhos conforme vocês têm executado aí no vosso país né acredito que neste momento quem poderia trazer algum subsídio vamos ver se convidamos o pessoal desta mesma instituição para poder então nos atualizar como é que está esta situação exato temos aí o regime jurídico eu vou partilhar o link né para quem quiser exatamente ter acesso a este documento né e vou aproveitar também partilhar aqui deixa eu ver se encontra o documento tenho aqui ele ok que é este aqui que é o regime jurídico da geodesia e da cartografia né que já estabelece aqui algumas alguns procedimentos que devem ser seguidos né e nós estamos aqui já mesmo aqui na Topogist procuramos sempre ler esse documento sempre que tivermos que avançar com alguns trabalhos mas lógico que existem ainda trabalhos que nós temos que depender daquilo que a instituição pública irá fazer para poder então divulgar e nós podemos utilizar e fazer exatamente os trabalhos com diria exatamente com o maior rigor como é o precisão se notar aqui o próprio regime fala dos levantamentos cartográficos né fala de cartografia oficial né Conselho Nacional de Cartografia aqui informação informações importantes que eu próprio acho que o pessoal mesmo já daqui de Angola tem que procurar começar a ler né e vamos então ver se vai demorar mais um ano dois anos seis meses para poder então termos o acesso a estes dados e ter exatamente as exigências que devem ser cumprido para cada trabalho né ainda existem trabalhos que quando for para ser amarrado a rede geodésica nacional lógico procuramos utilizar exatamente os marcos né antigos né que vamos estacionar lá os receptores gps procurar fazer o pós-processamento mas vamos ter aquele problema que é o problema das altitudes né que às vezes vai te exigir que você tem que transportar as cotas daquele marco da rede geodésica né por algum método para poder levar exatamente na no local em que você executar o o referido do trabalho né então por isso que eu tinha entrado em contato contigo sobre o ppk né e há aqui um colega também que é em Angola que é o o Ricardo que quer trabalhar também conosco comigo e contigo para podermos fazer aqui algumas medições e depois né procurarmos comparar estas informações aos dados né que nos são dados e controlar os erros que nos são dados com relação aos trabalhos executados apenas com WGS 84 mas conforme disso estamos a aguardar exatamente que a instituição né que o IGCA se pronuncie e traga exatamente essas informações né daquilo que eles foram calculando atualmente o Nelson Satambwe perguntou se esse regime já está em vigor na realidade ele já está publicado em diário da república conforme conseguem ver né mas em vigor estamos a aguardar conforme eu disse né que a instituição começa exatamente a meter o pé de formas que possamos andar todos alinhados porque há aqui um grande grave problema que muitas das vezes nós andamos desalinhados né conforme eu disse às vezes até há trabalhos que é executado com coordenadas arbitrárias né porque não é exatamente uma exigência não há normas técnicas né que devem ser obedecidas para se executar os trabalhos né muitas das vezes é o empreiteiro tem a obra recebe a obra pede um topógrafo para fazer o levantamento né e vai lá faz o levantamento com coordenadas né arbitrárias ou em WGS 84 pega aqueles dados concebem o projeto e e e acabou ok então eu vou aproveitar a partilhar né para acharem o regime jurídico é falar em partilhar uma questão uma coisa que a gente pediu depois me mande o link do teu livro não sei se tem disponível para venda digital eu vou vou te mandar um exemplar do digital ok sem problemas nenhum porque conforme tu tinha dito anteriormente muito bom eu antes de lançar a versão imprensa tinha exatamente a versão em pdf né que poderei te mandar sem problemas nenhum para podermos se calhar alguma coisa mais acrescentar se tiver uma nova edição podemos trabalhar também junto nesta né sim sim a nossa intenção ali com a comunidade é dentro em breve a gente também lançar um material falando sobre esse movimento da comunidade até esqueci de uma das questões que você tinha me falado sobre o conselho aos topógrafos ao pessoal aí da da topografia né o conselho que eu teria a dar é justamente de se unir né a gente tem tido durante muito tempo profissionais que olham só para o seu meio de perder perder espaço perder criar concorrentes quando eu vejo um caso igual o seu que tem se empenhado em trazer a formação como o carro-chefe da sua empresa isso é extremamente louvável e eu também tenho esse mesmo pensamento de de que as pessoas que nós ajudamos de modo incondicional sem esperar ali um tributo em troca são pessoas que nós ajudamos a crescer eu falei isso para o Cardoso eu espero que daqui a dois anos a nossa próxima live esteja para você me apresentando a sua empresa e dizendo que tudo deu certo que você deu um passo à frente né então não deixe de acreditar pelo menos da minha parte tem os meus contatos aí você você necessita de um suporte de um apoio pode entrar em contato que eu tenho a maior satisfação realmente de dizer de poder contribuir com quem com quem está iniciando na área tem dúvida ninguém nasce sabendo eu também não nasci mas eu dependi de muita gente que se dispôs a colocar o blog o Nathan Rafael vários outros nomes grandes aí o pessoal da CSBIM também que é um canal muito forte aqui no Brasil né pessoas que dedicaram um pouco do seu tempo para dar um pouco do melhor para essa galera aí então esse seria o conselho aí que eu teria a dar não se feche não se une se busque união muitas vezes é difícil você encontrar um sócio ou uma pessoa que você possa compartilhar dividir aquilo que você sabe né mas é importante essa figura da parceria da sociedade principalmente quando as pessoas sonham juntas tem um ditado aqui o Raul Santos Seixas que ele fala assim que sonho que se sonha só é só um sonho mas sonho que se sonha junto é realidade então quando você une pessoas que tem o mesmo ideal mesmo objetivo e sonham junto pelo mesmo pela mesma finalidade a coisa cresce né é isso que é o meu conselho aí para essa galera eu acredito que essa live de hoje possa gerar um impacto positivo nos órgãos governamentais que possam ver que nós estamos aqui discutindo as questões que ajudariam muito a nossa classe que ajudariam muito o desenvolvimento da topografia de qualidade aqui no Brasil e na Angola e rompendo barreiras né estamos aí separados por um oceano mas nós estamos aqui juntos discutindo um tema que ele é importantíssimo para a galera que está aí para a galera que está aqui Ok aqui o Herbert Nicolás diz que na realidade o que existe aqui é pouca pressão dos profissionais da área aos políticos para apressar isso também acredito que concordo com ele né conforme disse temos que procurar ser cada vez mais unidos né imagina que mesmo quando procurei com o meu sócio abrir a topogiz e começar a formação ainda existiam pessoas que achavam que não era ideal começar a formar os outros porque os outros também eu sabia vocês iam deixar de ter trabalho mas o meu pensamento sempre foi que quanto mais você ensina ou dá luz na outra pessoa tu consegue ficar um pouco mais livre né imagino hoje nós estamos aqui numa livre juntos né se tiver um projeto ainda se for a nível nacional a nível mundial né nós já soubemos que podemos juntar sinergias e avançar junto em projetos porque fomos exatamente procurar nos capacitar capacitando os outros e isso forma exatamente aquilo que eu diria já uma família que consegue exatamente andar né para poder dar solução a certos problemas então essa questão mesmo da união é muito importante né principalmente cá em Angola ainda há muito aquele cinismo né que é eu é que sei eu sou o único que posso e tem destruído exatamente né aquilo que é a pressão que nós devemos fazer para os outros porque se nós notarmos mesmo cá em Angola nós notamos que os arquitetos os advogados são unidos e conversam sempre os contabilistas né e eles são conhecidos por causa disso mas a nível mundial parece que a topografia é um pouco menos prezada né por falta dessa união por falta dessa pressão por falta dessa comunicação né que nós às vezes deixamos de fazer para poder exatamente pressionar os outros saberem que nós existimos porque às vezes costuma verificar que repara há uma obra de engenharia civil e parece que o topógrafo ou o engenheiro geógrafo ou o engenheiro agrimessor praticamente quase que não existe porque quando for o país fazer alguma entrevista ou falar alguma coisa sobre aquela obra quase que não somos tidos nem achados né não você quer ver o topógrafo só fica famoso quando ele faz cagada quando é raponte quando é difícil fica inclinado aí ele fica famoso cara mas quando faz um trabalho bem feito ah pô aquela cancha ficou bonito o talude ficou bem feito não o patroleiro é caprichoso cara o cara da patrol lá é enxada bolada mas o topógrafo que foi lá e acertou o offset desde cima quando não existia nada e se ele tivesse errado um metro em cima a pista nunca via o carro embaixo né esse daí só aparece realmente quando ele erra o offset lá em cima esquece da folga e aí não cabe o carro embaixo aí fala ei topógrafo fez caca né cara então isso aí tem que mudar isso aí tem que realmente a gente unir e uma das questões que me chamou a atenção do que você falou sobre essa questão de como compartilhar de como compartilhar é importante eu vejo o caso que o Cardoso me falou de como ele aprendeu a usar a estação total não sei se você chegou a assistir um pedaço da live mas ele me contou a história seguinte ele estava lá tinha entrado na empresa tinha feito o ensino médio a topografia se interessou pela área e viu aqui uma oportunidade de trabalho e ele entrou na empresa para trabalhar como auxiliar ele e um outro amigo dele e o topógrafo ele pegava um papelzinho na hora que ele ia colocar as instruções na estação e colocava na frente do visor que era para nenhum dos dois ver o que ele estava fazendo não, não daqui é meu trabalho é minha função e ele tem aquela visão fechada da concorrente o Cardoso tinha quase dois metros de altura ele conseguia ver um pouquinho do que estava acontecendo ali e aí todo final de tarde ele ia lá e digitava treinava um pouquinho daquele passo até que um determinado dia aconteceu do topógrafo por algum motivo ficar uma semana afastado e o rapaz da empresa o dono da empresa falou só tem do vento mesmo e eles conseguiram fazer o trabalho e aí o Cardoso me falou cara se ele tivesse sido bacana tivesse chegado para a gente e falado não, você quer aprender vou te dar uma oportunidade a gente teria o que a gente chama de reciprocidade que é quando você é tão bom com a pessoa que aquela pessoa fala não, eu eu sei fazer mas eu porra o cara é bacana o cara me ensinou se você quiser me dar uma oportunidade o cara acabou e sim um concorrente então quando você é recíproco quando você traz algo de importante para aquela pessoa você não cria concorrente você cria um amigo um cara que para mim está lá no Amapá que é o caso do Anselmo lá no Pará que dá aqui para mim 4 mil quilômetros de distância quase tão distante quanto eu e você está aí distante mas quando tem alguma coisa que ele fala não, cara eu vou precisar de ajuda quem que ele lembra? é de mim quem que eu vou lembrar? é você é o Cardoso é o Newton que está lá em Cabo Verde o Newton foi o primeiro a pessoa aí da África que teve contato comigo e atravessou o oceano veio aqui fazer uma formação ficou 30 dias aqui com a gente pô, hoje é meu amigão pô a gente acaba nessa trajetória de cursos você acaba criando amigos de verdade né o Norberto lá de Santa Catarina Norberto uma vez começou a ver divulgação de conteúdo meu ele me ligou isso era Páscoa de 2012 ele me ligou e falou ô você não quer vir aqui pra gente aproveitar esse feriado não e você me passar umas dicas de como operar uma estação total aqui eu falei pô vou sim estação total e o RTK né eram os dois que ele queria eu fui lá sexta-feira santa sábado e domingo e fiquei lá com eles e olha como é que o cara é empreendedor ele pegou nesse período que eu fui lá pra fazer o treinamento dele ele pegou um trabalho de um britador pra fazer um plano altimétrico pra ver o volume restante de labra do dinheiro ele bancou os meus custos e ainda comprou uma estação total uma estação total pra ele trabalhar naquele serviço eu fui lá pra trabalhar com o equipamento dele né isso que é um cara que é empreendedor e dali surgiu a empresa dele dele do Samuel que são dois amigos queridos aí e hoje gerou uma amizade assim que a gente troca serviço quando eu tenho serviço pra lá que eu não posso ir eu já mando direto pra ele ele é a mesma coisa pra cá então cadê o concorrente né o espírito de concorrência o que faz o espírito de concorrência o espírito de concorrência faz quando você não tem reciprocidade no processo quando você simplesmente ou comercializa alguma coisa e não te dá não dá um respaldo mas não a gente eu e você a gente tem feito um trabalho diferente que é fazer novos amigos fazer novas pessoas que a gente torce pelo sucesso dela a minha felicidade é ver um cara que eu dei um curso montar uma empresa e se tornar mais bem sucedido que eu isso pra mim me dá uma alegria muito grande Norberto e Samuel mesmo acabaram partindo pra área hoje o Norberto tá num setor e o Samuel tá no outro eles acabaram por alguns motivos fazendo a sociedade mas dois são grandes amigos meus os dois estão muito bem e o Norberto inclusive atua num nicho que eu não atuo é um nicho mais específico e eu fico orgulhoso de ver que tudo aquilo começou naquela parceria ali daquela viagem pra Santa Catarina né então isso que eu acho que tem que mudar realmente e é o que eu tenho dito aqui o mais importante na realidade é essa essa união que devemos procurar ter cada vez mais né e procurarmos ser cada vez mais unidos né eu aqui pelo menos na empresa eu recebo muita gente e formamos muita gente e às vezes até há formações extras né que não são ministrados aqui às vezes tira-se o dinheiro do bolso ou da caixa da empresa pra capacitar às vezes aquela pessoa que ainda nem trabalha aqui na Topogiz e que possivelmente possa precisar né para poder exatamente caminhar porque às vezes há coisas que nós às vezes pensamos mais lá pra frente que isso às vezes será necessário né por exemplo naquela questão quando nós estamos a falar de sistema de informação geográfica havia exatamente uma ideia de que o pessoal da engenharia geográfica ou quem trabalha com isso não precisa dominar base de idade não precisa saber exatamente fazer esta migração destas duas aplicações mas eu comecei a procurar dar conta das coisas muito mais cedo e procurei exatamente porque na escola nós não tínhamos mesmo no plano curricular embora que você tenha a cadeira de sistema de informação geográfica mas não tens a cadeira de base de idade que ia te introduzir exatamente naquilo que é base de idade então há formações que eu fui fazendo depois que é para poder enquadrar exatamente e além de eu próprio fazer a formação ainda convidava outras pessoas que são colegas ou amigos a fazerem a formação comigo porque às vezes é algo que vai lhes ajudar quando eles estiverem no mercado às vezes o mercado vai ser mais exigente porque a cada ano que vai passando as exigências vão alterando atualmente nós já fazemos fotogrametria com drones mas antes não havia possibilidade mas lógico que a pessoa se vai se preparando muito mais cedo e vai ajudando os outros também a conhecerem mais as coisas é exatamente sempre melhor e essa deixa aqui que o Hebert disse a falta de pressão também nos políticos e essa nossa comunicação exatamente conforme disse esta aqui que vai exatamente ajudar com que as outras pessoas mesmo os políticos que vão encontrar esse vídeo depois vão procurar ver essa necessidade do intercâmbio que é muito importante para o desenvolvimento da ciência eu por exemplo eu escrevi um artigo deixa-me lá ver aqui que acho que foi alguns anos atrás que era exatamente de saber vender também os nossos serviços porque nós às vezes chegamos numa altura o arquiteto tem a sua precificação o advogado já se sabe que ele cobra X mas o pessoal às vezes da engenharia geográfica ou da topografia não tem uma base às vezes falando aqui em Angola e às vezes vendemos nossos serviços muito baratos porque às vezes pensa-se que tem um receptor GPS e vou lá vou fazer o trabalho mais rápido quando exatamente o receptor GPS é caro a manutenção é caro e nós não procuramos exatamente associar a isso e isso faz também com que os outros profissionais mesmo de arquitetura ou da engenharia procuram nossos serviços e querem nos pagar mais barato porque às vezes o pessoal nós mesmo da nossa área às vezes é que desvalorizamos exatamente o nosso serviço será que aí também é assim porque às vezes também vejo muita reclamação do pessoal em Portugal que o cliente só quer te pagar por exemplo 10 dólares quando é um trabalho que custa mil dólares será que também acontece essa mesma coisa aí no Brasil? Acontece acontece sim inclusive tem uma das primeiras lives que a gente fez com a galera a gente abriu uma planilha orçamentária abriu uma planilha orçamentária da empresa e expliquei para a galera pessoal esses aqui são tributos esses aqui são encargos isso aqui não muda você quer não quer quebrar sua empresa você tem que considerar que você tem um funcionário você tem uma hora técnica daquele funcionário você tem desgaste de equipamento você tem desgaste de veículo você tem riscos que você tem que considerar como um motor fundir como alguma coisa que você tenha que lidar e você tem que suprir aquilo para você poder poder considerar no seu processo de orçamento então não existe uma fórmula padrão para se gerar um orçamento o que existe é você saber exatamente a partir da experiência que você vai adquirindo quanto tempo você empenha naquele orçamento isso no trabalho de gabinete ainda é mais difícil porque o trabalho de gabinete você acaba senta duas horas aqui faz um projeto dali a pouco você retorna naquele projeto então se você não sabe quanto tempo que você leva para poder fazer um plano autométrico para poder fazer um trabalho de grading comece a cronometrar comece a cronometrar o trabalho de campo pego um processo de implantação qual é o rendimento de um processo de implantação com uma estação total qual é o rendimento de um processo de implantação com um RTK qual é a diferença de custo de um pelo outro quantos segundos eu levo para que eu possa alocar um piquete o meu auxiliar bater aquele piquete se o solo for solo arenoso solo ergidoso bater o prego fazer a conferência do prego e ir para outro então você chega em uma continha de pelo menos dois minutos cada piquete dois minutos cada piquete em um dia normal de oito a seis horas você vai ter um termo produtivo quatro horas de trabalho isso dividido mais o tempo que você perde para poder dar uma descansada o rendimento do seu auxiliar que vai deteriorando no começo do dia ao final do dia isso tudo parece brincadeira mas você tem que colocar isso na fórmula porque se você dá um orçamento errado além de você tomar prejuízo você ainda vai perder o cliente você não vai conseguir executar o seu cliente vai ficar puto da vida vai contratar vai para a concorrência né então essa preocupação de orçamento de preço de preço mínimo eu tenho procurado trabalhar com a galera nos cursos que a gente tem proporcionado a partir da comunidade de engenharia civil digital para que a pessoa realmente aprenda a valorizar a sua hora trabalhada ah mas eu acho que 10 dólares é suficiente para eu sobreviver pô mas o teu trabalho o tempo que você empenha o tempo que você passou estudando para adquirir esse conteúdo os cursos que você teve que pagar para você conseguir chegar a esse nível que você está você tem que colocar isso tudo na conta senão a tua empresa vai quebrar né uma coisa interessante sobre essa questão de orçamento é também identificar o perfil do cliente até fiz estou montando quase parte do ebook que a gente está montando esse texto sobre isso você tem clientes curva A que é aquele cliente que não questiona o teu trabalho não questiona o teu preço ele só te fala me manda a fatura está tudo ok ele sabe que você não vai explorar ele você está fazendo o justo e ele não discute preço com você você é o profissional dele o cliente curva B que é aquele que fecha serviço com você mas ele conta bastante ele vê se você realmente ele é desconfiado ele vê se você realmente não está é muito acima da concorrência é um cliente interessante é o cliente que mais tem que ser trabalhado você tem que fazer ele passar para curvar agora tem o cliente curva Z que é aquele que só cota e ainda pega o seu orçamento e ganha para o concorrente esse cliente você tem que cortar ele mas sabe o que é mais difícil é porque esse cliente é o seu amigo geralmente o cara que te tem o cara que tem a coragem de passar a mão na sua bunda é o seu amigo é o cara que chega ali e fala pô não vou fechar com o Dilo não eu estudei junto com ele cara a gente pulava o muro da escola junto para poder ir para casa mais cedo assistir Dragon Ball então eu sei como é que eu conheço o Dilo desde pequeno esse cliente é difícil de você cortar ele mas você tem que cortar ele pelo bem da sua empresa ele só te dá despesa chega lá você para o que você está fazendo vai montar um orçamento estrutura tudo no final das contas você vai ver o concorrente fechou e ainda fechou pegar o orçamento que o concorrente deu é o mesmo que você deu só que está com o logo da empresa então isso faz parte também de trabalhar de como trabalhar e tem isso influencia inclusive na questão do preço o cliente curva A é aquele cliente que você vai dar você vai dar um preço justo para ele você tem aquele laço de amizade com ele que ele tem a preferência o cliente curva B você vai dar um preço um pouco acima da média por quê? porque ele vai te pedir pechincha é o cliente que pechincha muito então você já vai dar um orçamento você não pode colocar na margem o cliente curva A não você pode abrir a planilha orçamentária e ele fala olha eu cheguei no justo que é isso aqui não tem problema é pago o cliente curva B se você chegar com o justo com ele ele vai fazer o seu preço cair 10, 20, 30% então você tem que chegar com a margem maior o cliente curva C é aquele cliente que você tem que dobrar o orçamento porque quanto mais cedo ele for para a concorrência o dia que ele chegar assim para você e falar cara vou parar de contar com você esse vai ser o dia mais feliz da sua vida você vai falar não tudo bem vida que segue então tudo isso tem que ser considerado eu falo que dar orçamento é uma arte não é uma arte é uma ciência você vai pesar tudo ali porque senão a sua empresa não vai realmente durar e eu falo isso porque eu já quebrei a minha empresa infelizmente não foi só um caminho ascendente não foi subida e descida até que hoje chegou no patamar que eu falo não graças a Deus as coisas estão se estabilizando embora o mundo está em crise mas não foi um ano ruim para mim em 2021 já está sendo melhor ainda parte disso essa análise que eu mudei muito o sistema de análise na minha empresa e a outra parte a diversificação de mercado não trabalhar só com nicho trabalhei só com rural entrei passei a diversificar o nicho comecei a ampliar quando eu parti para a área de ensino então pô aí o nicho abriu de vez porque aí eu comecei a ver o Kiko trabalhando com com aterro sanitário o Anselmo trabalhando com o DENIT lá outras áreas que você vai acabando captando e você acaba entendendo como funciona entendendo como funciona aquilo por trás da logística da implantação facilidade melhor de sobreviver no mercado realmente essa questão do orçamento acho que passaste uma série de informações importantes e que mesmo aquele pessoal que está procurar entrar agora no empreendedorismo tem que ter muito cuidado senão só vai ser quebrar mas quebrar conforme acabaste de dizer até acabei de partilhar o artigo que eu escrevi sobre a desvalorização dos trabalhos mencionaste aqui alguns pontos e lógico mesmo a questão de tu tens custos diversos energia água então isso tudo você se não saber contabilizar tens custos com manutenção de veículos se tem veículos na empresa se não saberes contabilizar exatamente só vais exatamente quebrar e lógico que também durante alguns anos porque quando entrei no empreendedorismo praticamente não sabia nada de empreendedorismo aquilo era uma aventura e muita coisa fui fazendo de forma errada sem saber exatamente quais são ou qual é as técnicas que devem ser seguido quais são os padrões ou quais são exatamente os caminhos a seguir para poder fazer um bom orçamento para poder evitar exatamente os clientes da curva C até porque já tivemos aqui também algumas reuniões sobre esses clientes da curva C que são exatamente aquele tipo de cliente que devemos cada vez mais procurar evitar porque às vezes você que quer gerir o teu tempo fica a perder muito tempo a executar um único trabalho para alguém exatamente primeiro que não valoriza o teu trabalho e depois que vai te levar ou vai te consumir muito tempo porque às vezes esses clientes também são aqueles que são mais exigentes que mais pedem que exatamente vão nos ajudar nos ajudam exatamente a quebrar ou porque nós não prestamos essa mesma atenção e lógico que aqueles clientes conforme disseste da curva e nós já temos alguns que são aqueles que vão solicitar orçamento você fez orçamento fizeste o trabalho e vão avançando até temos visto que muitos desses são principalmente algumas empresas privadas que já estão há muito tempo no mercado e que já conhecem a valorização dos próprios trabalhos e lógico que é importante sempre passarmos essa informação ao pessoal que está aí do outro lado para podermos saber exatamente como precificar e continuarmos exatamente a fazer nossos trabalhos porque às vezes acontece o seguinte as pessoas não sabem precificar tem os equipamentos que são feitos em manutenção e às vezes por não saber precificar comprou um carro caro comprou um equipamento ou uma estação total cara e qualquer avaria que o equipamento tiver não tem como pagar a avaria do equipamento para poder ser consertado o carro deu algum problema não tem dinheiro na conta nem da empresa nem no bolso para poder exatamente fazer a manutenção do veículo isso às vezes é por causa mesmo desta atenção que muitos técnicos não prestam nós temos aqui uma questão do João Sampaio gostaria de perguntar aos dois profissionais visto que os dois são amantes do civil será que podemos esperar um livro de ambos com certeza com certeza vou enviar a parte digital desse livro para poder analisar exatamente podemos aprofundar mas lá para frente se podemos tirar ou vamos tirar um material ligado ao civil 3D que são um livro vamos lá ver como é que vai ser os acertos se vamos conseguir exatamente ter aí algum patrocínio podemos também lutar conseguir algum patrocínio que faça com que esse mesmo material pudesse estar no mercado de minha parte seria também um privilégio digo mesmo digo mesmo a gente pode inclusive pensar nisso a gente está preparando material também para lançar não só do civil mas essa questão de um material sobre essas percepções de mercado percepções de empreendedorismo não posso deixar de citar aqui nesse caso que vai está ouvindo bem agora sim tem uma colada pode continuar Beleza tá sim pode contar inclusive nesse material no nosso primeiro material vai ter a contribuição do meu sócio Iram Foguel nessa empreitada toda que além desse material de engenharia vai trabalhar a questão de inteligência emocional que é algo que eu acho que faz falta nos cursos técnicos principalmente nos cursos voltados a engenharia que é justamente a habilidade de conseguir sobreviver no mercado identificando o perfil dos seus clientes identificando o seu perfil existem pessoas que são felizes sem ser empreendedores existem aquelas que elas produzem bem mas elas não sentem satisfação sendo o perfil do funcionário eu acredito que vendo a sua trajetória vendo que você já saiu de cabeça para empreender assim como eu também eu acredito que as nossas histórias são bastante parecidas a nossa satisfação é realmente estar do que fazer não tenho aquela satisfação de acordar de trabalhar das 8 a 6 isso não me satisfaz o que me satisfaz é ter essa pluralidade de perdemos de novo o sinal alô pessoal podem já aproveitar se tiverem mais alguns comentários ou algumas perguntas podem já deixar porque acredito que vamos ficar só com mais 20 minutos para podermos encerrar exatamente a nossa live o Elton não sei se me ouve a partir do outro lado ouve uma cola na transmissão dele quer no vídeo quer no áudio opa voltei está tentando restabelecer isso voltei voltei agora sim beleza beleza então só concluindo esse raciocínio aí eu acho que é fundamental agora voltou então só concluindo esse raciocínio acho que é fundamental para quem vai empreender conhecer o perfil saber que realmente não é só não é só marola a vida do empreendedor tem altos e baixos mas eu acho que conhecendo melhor o perfil do cliente sabendo as ferramentas para dar um bom orçamento e tendo uma qualidade técnica aprimorada você tem grande facilidade de sobreviver no mercado inclusive até mesmo de alcançar sucesso aí nessa área né então eu fico feliz ainda da sugestão do João eu acho que eu e o Rosário vamos alinhar aí um projeto futuro nesse sentido para trazer esse intercâmbio de países para trazer um pouco da experiência minha aqui no Brasil da experiência do Rosário aí para a gente poder trazer um conteúdo centrado ao empreendedor aquele que quer que é funcionário que é dar o primeiro passo ou que está saindo lá do ensino superior sonhando em ser empresário esse material vai contribuir bastante nesse sentido ok sem problema vamos trabalhar nisso né e vamos dar mais minutos né que vai completar exatamente duas horas e aproveitando também já responder aqui mais outras questões que os nossos internautas então deixaram então quem tiver mais aí alguma questão pode deixar para podermos exatamente responder um vuladário pergunta gostaria de ouvir do nosso convidado qual tem sido a parceria ou relação entre as administrações locais ou autarquia e os técnicos particulares ou engenheiros geógrafos aí no Brasil visto que nós em Angola ainda não temos instalado este modelo de governação né a questão do nós aqui estamos a lutar para começar a ter a partir de 2022 possivelmente não tem ainda data marcada de começarmos a ter termos as autarquias né os municípios começarem a ser independente então o Vula pergunta qual tem sido exatamente esta relação entre as administrações e os técnicos também né isso travou um pouquinho agora voltou mas eu vi a questão dele aqui está me ouvindo talvez sim estamos a ver perfeito perfeito então aqui no Brasil nós temos conselhos específicos para cada uma dessas áreas né os geólogos tem um conselho os arquitetos um conselho o CREA é o conselho que abrangia aí o Instituto de Agronomia e Ciências Agrárias também né esses conselhos eles têm funcionado aqui na regulamentação das classes né permitindo aí que os profissionais habilitados possam tomar responsabilidade sobre as frentes de obra isso é bastante interessante por conta do fortalecimento da união dessa galera além de o CREA por exemplo que é o conselho que eu mais tenho em contato ele tem uma série de cursos de capacitação que ajudam também ajudam também esses profissionais é uma queixa que a gente tem contra o Instituto até isso fez com que o pessoal técnico específico em agremessura e topografia acabassem abrindo o conselho a parte é porque como o conselho ele é prioritariamente constituído por engenheiros civis então logicamente a engenharia civil tem muito mais força do que outras áreas ali dentro do conselho né isso acabava gerando problemas aí quanto a atribuições o geógrafo principalmente teve muito o que brigar para poder não ter multas até por conta de trabalhos simples que fazem parte da grade curricular como desmembramento desmembramento urbano que acabava esbarrando aí na questão da na questão da força da higiene civil dentro do próprio conselho tá então mas esse sistema eu acho que ele é o mal necessário ele é fundamental eles fortalecem sim a classe ela ajuda com que a classe possa possa trabalhar de uma maneira mais mais clara sobre sobre a sua atribuição né senão nós teríamos aí uma invasão de área muito grande entre cada um aí atuando na área do outro desse ter alguém que fale que estabeleça aí um limite eu não sei se é mais ou menos isso daí essa questão e até gostaria de entender vocês estão estabelecendo isso aí a partir de 2022 esses conselhos seria isso sim na realidade ainda não tem uma data definida né sabe como é que é os políticos às vezes cada um tem o seu truque para ludibriar e passar algumas situações né as autarquias iria para o próximo ano né mas até hoje ainda não tem uma data definida mas quando tiver logicamente que a administração ou o município ser independente é sempre melhor e acredito que aí há uma maior necessidade de haver uma maior interação né mesmo entre o município e o empreendedor né porque aqui ainda estamos tipo é tudo centrado ainda né e no que concerne a interação entre os técnicos os profissionais e os técnicos dessas mesmas administrações que atualmente ainda é centrado né ainda não há uma ligação assim tão forte né por isso é que esse nosso trabalho tem sido muito bom para ajudar também as outras pessoas abrirem mais a mente e perceberem que devemos exatamente andar juntos né porque às vezes há aquela questão de que o técnico municipal acha que é para ele quem tem que fazer tudo né e devemos procurar separar e trazer mais informações de formas para procurar mudar junto e lógico que só juntos é que nós conseguimos ter força e mudar exatamente o quadro e trazer soluções viáveis que funcionem né na sociedade nós temos aqui uma outra questão que é do Nelson Satamba que pergunta no Brasil como está a questão das geotecnologias aplicado à agricultura será que já tem grande aceitação de forma prática quais os benefícios para o produtor e como encorajar os produtores a utilizarem essas práticas né as geotecnologias na agricultura falando aqui exatamente na agricultura de precisão isso essa é uma questão muito forte aqui no Brasil inclusive foram os pioneiros aí no uso de drones para para esse trabalho foi o pessoal da agricultura a gente teve muito aí a proliferação intensificação dos drones aqui devido ao trabalho que o pessoal aí da agronomia tem feito em cima de análises de nutrientes nutrientes análise de falha de plantio com o uso de drones então eu já ouvia falar aqui em 2010 sobre trabalhos realizados aqui sobre sobre essa perspectiva de uso não propriamente do drone mas do uso de aplicação de geotecnologias para identificação por exemplo de deficiência de fósforo deficiência de nutrientes no solo a partir da análise de pixel em imagens de alta precisão começou ali com as imagens de alta resolução de satélite e depois passaram a ser propriamente ditas as imagens de aerofotogrametria por drone então tem uma galera não é um nicho mas tem uma galera pioneira aqui que faz uso inclusive tem o Ronaldo Herring que trabalhou trabalhou um pouco nessa nessa área e como o Brasil é potencialmente agrícola e composto em boa parte por grandes agricultores e grandes cooperativas aqui nós temos a maior da América Latina que é a Coamo temos as regionais e outras de mesmo coca mar que são e grupos também internacionais então essa galera investe pesado nisso daí e a perspectiva é de uma aceitação muito grande inclusive não só pelos grandes mas também vem descendo os nichos aí os agricultores de médio profissional mas os de médio profissional já tem sim investido e tem tido ganhos potenciais no processo produtivo com o uso de geotecnologias aí é um nicho excelente para se investir sim sim realmente porque até facilita naquilo que é a produtividade né há menos custos com relação a gastos né gasta-se menos combustível porque você sabe exatamente onde você vai aplicar uma determinada correção ao invés de toda a fazenda você sabe exatamente onde você vai aplicar né com relação ao uso das geotecnologias então tu tens gastas menos e lógico que os resultados são maiores e podendo analisar também mesmo as imagens de satélite ou as fotografias aéreas né tu consegue fazer já um comparativo e conseguir ter uma melhor colheita se haver exatamente algum problema de saúde na plantação você já sabe por exemplo o aparecimento de ervas daninhas que as pessoas a olho não conseguem dar conta mas se fazer um voo na própria zona já sabe que exatamente naquela zona tem esse problema e que deve ser atacado para poder então melhorar naquilo que é entrega da alimentação né e acho que com isso conseguirão ou consegue se entregar num tempo mais reduzido né e lógico há menos esforço né do pessoal em campo quando é para fazer aquela agricultura que é exatamente rudimentar né há muita coisa né que o pessoal né da agricultura conforme já está exatamente a procurar aplicar né para poder exatamente trazer maior produtividade e ter melhores resultados na sua plantação temos aqui outra questão neste momento do colega do Moçambique acho que não é uma questão né ele disse gostaria que esse espírito de ajudar o outro em conhecimento chegasse cá pois no meu país ainda há espírito de orgulho e às vezes alguns docentes ainda gingam com conhecimento talvez seja de falta de profissionais na área principalmente no manuseio de instrumentos topojdésicos né até porque a ideia de nós fazermos também esta livre mesmo para procurar incentivar né os outros né ou as pessoas dos outros países também assistirem e verem a importância deste da partilha do conhecimento para podermos então andar cada vez mais se eu recordo por exemplo uns 10 anos atrás ou 15 anos aqui também nós éramos assim né até porque eu disse no princípio mesmo quando abri a topogiz ainda existiam pessoas que incentivassem que incentivavam que nós não fizéssemos isso porque ia ser mais pessoas a terem conhecimento isso é muito feio mesmo nas escolas também esse problema que o Aguinan Xun também comentou também tínhamos na altura professores que não aceitavam né passar aquele conhecimento prático exato né aquilo que você vai encontrar exatamente no terreno e dar conselhos para os alunos também seguirem os passos ou conseguirem atingir até onde os professores chegaram né mas atualmente acho que as tecnologias também tem ajudado com que as pessoas consigam ter uma mente mais aberta e exatamente partilharem mais o conhecimento isso isso é muito interessante até o que eu tenho para falar sobre o Aguinan Xun é que com a internet com a divulgação dessa live com o canal meu do Rosário você está convidado para vir fazer parte aí da das nossas comunidades para fazer parte do nosso canal quem quiser estar aqui que busque lá Elton Menezes busque o Rosário Dilo que vão entrar aí nos nossos canais e a gente está procurando justamente vencer essas barreiras hoje por exemplo você vindo com a gente você fazendo parte dessa comunidade desse grupo forte que está crescendo na engenharia aqui no Brasil e aí você pode fazer a diferença ó o William Fogel aí o William Fogel é o cara que faz isso tudo acontecer e tem a mesma compartilha da mesma visão que a gente isso daí eu falei isso daí no dos a melhor maneira de a gente fazer a diferença é com o nosso exemplo né hoje a gente está dando oportunidade aqui de você de você vindo com a gente você poder ter um know-how suficiente para fazer o mesmo trabalho no Moçambique que o Rosário está fazendo aí né pode trazer essa galera toda a aprender junto com a gente não fala aprender conosco não fala aprender junto com a gente porque é uma via de mão dupla ontem mesmo eu estava com o Isaac em uma live para atender uma questão do projeto dele e eu trabalho há anos com o Cílio 3D e com controle de medição aí de repente eu vejo lá uma assemble lá específica na sessão tipo dele onde usou strips que é aquele para poder fazer o cálculo da decapagem da camada vegetal eu olhei aqui e falei cara eu nunca usei isso por quê antes de avançar gostaria de uma informação aí se consegue me ouvir normalmente para ajudar ele está me ouvindo? Opa pode falar Alô Opa estou te ouvindo estou te ouvindo só não estou te vendo Pode falar no momento eu tive um problema com a câmera quer dizer que como já está no fim faltam então o que eu estava falando é falando não vão conseguir me ouvir mas não vão conseguir me ver tudo bem tudo bem perfeito o que eu ia falar essa questão de formar profissionais de aprender a gente está trocando experiência então a gente está aprendendo junto e não aprender junto com a gente eu mesmo numa situação onde eu estava ali para resolver um problema do projeto dele eu acabei aprendendo algo em menor problema em falar isso para ele falar cara aprendi com você hoje mais uma coisa eu acredito que da mesma forma que o Agnoshun vai trazer essa experiência vai compartilhar essa experiência com a gente vai trazer muita coisa e vai poder passar isso à frente esse é um movimento que se passa à frente um movimento que se compartilha Ok muito bom então Eitan tem alguma coisa aí para poder concluir né antes de nós encerrarmos alguma dica aí para deixar para o pessoal quer do Brasil quer de Angola para podermos então encerrar com esta nossa maravilhosa live cara não beleza eu só tenho a agradecer agradecer de coração o convite eu espero a gente fazer um segundo round dessa vez lá também no meu canal para a gente poder trazer essa experiência aí tua para a gente aqui dizer para o pessoal que esse mundo de engenharia é muito pequeno volta e meia a gente encontra com amigos na obra que a gente encontrou há dois, três anos atrás a gente fala que mundo pequeno e com o canal com a comunidade de engenharia civil digital com essa aproximação que a internet faz a gente permite a gente fazer o mundo fica mais pequeno ainda e a gente espera poder contribuir levar esse conhecimento cada vez mais adiante poder ajudar pessoas aí da Angola pessoas do Moçambique a vir com a gente para fazer a diferença né é com exemplo e não com discurso a gente quer trazer essa galera para junto da gente Ok, eu também tenho de agradecer por aceitarem o convite né é na realidade uma grande vantagem e um grande orgulho né poder estar contigo do outro lado né porque lógico que com certeza essa interação é sempre importante de forma a podermos então trabalhar juntos e continuar ajudar com que as outras pessoas também se apercebam e cresçam né sobre o teu convite lógico que para mim também não tem problema nenhum se tiver que organizar um live lá no seu canal né este horário e este no sábado para mim seria um horário e um período ideal né por causa de algumas coisas que eu tenho que fazer aqui também tem é pá às vezes fazer muitos cursos né estou a fazer mais um curso que me rouba também algum tempo né e vamos continuar exatamente a colaborar a cooperar né de formas a trazermos cada vez mais conhecimento ao pessoal do outro lado e lógico que estamos aqui também para aprender com os outros porque através da vossa interação que nós conseguimos exatamente ter muito mais conhecimento muito mais bagagem porque vocês também nos ajudam né a ir pesquisar mais a ir fazer mais e cada vez que vocês contribuem com alguma coisa nós aprendemos ou eu aprendo também né cada vez mais então eu fico muito agradecido por ter aceito exatamente este convite e vamos lá ver o segundo round né para podermos então darmos novamente o nosso parecer naquilo que é a nossa área do saber e também estou exatamente acredito que hoje estou mais preparado para falar de empreendedorismo do que no período que eu abri a empresa né porque são muitas caídas que vivem né e há muita coisa que desconhecia exatamente melhor preparado para poder contribuir verdade e fica aí meu agradecimento realmente coração obrigado estamos juntos até já até já um abraço tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto